O T-Bag não trocou muita ideia, o T-Bag não trocou ideia com o Rubens, nem com o Arthur, nem com o Balu, isso foi foda, o T-Bag brigou, brigou, morreu igual bosta, igual o Boris, morreu, eu zoei o Mount de morrer igual merda, quer dizer, eu zoei o Mount do Boris morrer igual merda, e o T-Bag morreu igual bosta, o T-Bag tava nerfado na briga contra o Kian, então, o T-Bag, chat, eu não sabia o que fazer na briga contra o Kian, mas eu fiquei batendo, fui dando daninho de pouco em pouco, pra ajudar a conter, pelo menos deu pra conter, se for ver desde a última sessão, e essa sessão, o tanto de dano que o T-Bag deu no Kian, não foi porra nenhuma, Mas deve ter dado aí uns 80 de dano, somando todas as duas sessões, não sei nem se deu isso, menos até